Hora certa pra você que quer comprar tapete, sabe o que é mais legal? Eu já conversei com uma cliente de Santo André, aí eu vim e conversei com essa cliente que ela veio de Alphaville, foi isso? Da onde você veio? Da onde você veio? Da Grande Aviana. Da Grande Aviana. Aí por coincidência elas se conheciam, essa foi o detalhe, né? Aí uma falou, oi, tudo bem? É, onde você tá? E você aqui também? Ô Morales aqui, ela é de Morales. Aí Morales que tá feliz da vida, virou ponto de encontro de consumidor. Exatamente. Saiu feliz com as compras. Aí a gente falou que ia mostrar esse preço aqui. Aí elas falaram, ai esse preço também tá bom? Eu falei, você não vai acreditar. Aí todas as duas vieram de novo, eu acho que elas vão comprar de novo, hein Morales? Olha aí, Killing Gabel, desenho, cores e padrões exclusivos, vou mostrar pra minhas clientes. Olha aí, uma de Santo André, outra aqui da Grande, olha. Dois por dois e meio, quatro parcelas de cem reais, grande quantidade, você não pode perder. E quem comprar o Killing Gabel ainda vai levar de brinde o quê? A passadeira. A passadeira aqui, olha. Aqui, tá aqui, tá aqui a passadeira. Olha, que bárbara. Uma passadeira do Rie de um e oitenta por setenta e seis. Olha que tamanho da passadeira. Gratuito. Agora vou mostrar os Gabel. Só detalhe, elas já compraram, elas já fizeram o cheque. Olha lá, tudo de novo, olhando os tapetes. Pessoal, quando chega aqui no Morales, não sabe nem por onde escolher. Olha que lindo, os Gabês Beige, vou mostrar aqui. A Bede desenho, cores e padrões exclusivos, olha, Beige, olha. Essa medida aqui, olha, um setenta por dois e quarenta. Grande quantidade, gente, tudo com M, hein? Olha, enquanto o pessoal vai vendo o Gabê, a gente vai passando os endereços, porque o nosso tempo já tá em cima, só que aqui você compra o tapete que você quiser. Vamos lá. Olha, eu tenho certeza que você tá precisando de um tapete maravilhoso pra sua casa. E no Morales tem muito tapete, tem preço, tem qualidade e tá nos melhores shoppings de São Paulo. Primeiro piso do Shopping Adorado, primeiro piso do Morumbi Shopping, primeiro piso de Shopping Jardim Sul 0800. 114466, a loja número um de tapetes orientais está aguardando você nesse telefone ou nos três shoppings. Não perca, venha. Vem que eu tô te esperando. Vem que eu tô te esperando. Obrigado.